Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos a mais um vídeo de Snake Rivals, esse jogo maneirão de minhocas comilonas. E seguinte, hoje é um dia especial porque eu consegui juntar 1117 de moeda e eu vou conseguir comprar uma skin de cobrinha maneirona. Eu tava olhando aqui, ó, dentre todas essas daqui que custam mil moedinhas, eu gostei dessa, dessa daqui e dessa daqui do nosso tubarão maneirão. Mano, eu não sei qual que eu escolho. Enquanto eu vou pensando, eu quero mudar aqui a minha foto de perfil porque saiu a da banana, velho, e eu achei massa demais. Essa daqui, ó, a da nova temporada. E vamos lá, velho, qual skin que eu escolho? Eu gostei muito dessa, eu vou comprar essa daqui porque é uma skin que eu nunca vi ninguém usando e achei muito massa. Comprei ela, boa demais, mano, olha que skin massa, velho. As batidas estão legais, a trilha dá pra usar essa daqui que é nova, e a cor, cara, a cor tá legal, né? Beleza, vamos jogar assim mesmo, pronto, bora dar um play e bora jogar. Oh, caraca, eu não escolhi ela. Selecionar, agora sim, velho. Mano, olha que skin maneiro, olha. Vamos jogar, bora dar um play e bora jogar no modo batalha real, que é o modo que eu mais gosto. Bora escolher o ima maneirão e bora jogar esse Battle Royale. Eu contra 49 players, hein, eu vou tentar vencer, velho. Faz muito tempo que eu não jogo, mas eu acho que eu tô manjando ainda e vou tentar vencer essa partida aqui de Battle Royale. E vamos ver como que é a minha minhoca ogro que eu comprei. Paguei mil moedas nela, vamos ver se é massa. Pui, ó, olha a nossa minhoca ogro, que engraçada, velho. Gostei demais, achei massa. Olha aqui. Que skin maneiro, né? Olha aqui, cara. Vamos esperar acabar o nosso imã e a gente corre pra pegar essa bolota aqui e pega outro imã. Bom demais, vamos crescendo. Aí, bolota de fogo. Vamos atrás de alguém, vamos tentar dar headshot. Vamos tentar dar headshot em algum inimigo. Tem que acertar bem na cabeça certinho, senão não elimina. Ó, eu não consegui eliminar porque ele tava muito grande, senão eu tinha eliminado. Cuidado! Morreu! Entrei na frente do cara, ele se desesperou e morreu. Tem ainda duas bolotas de fogo aí pra eliminar alguém. Ai, cuidado! Eliminei! Boa demais! Caraca, velho, tô jogando bem. Eliminei aqui, deixa eu pegar todos esses kiwis, velho. O cara dropou kiwi. E tô grandão, ó. Tem 19 vivos. E eu tô até que gigantinho. Já vi a minhoca ogro, olha isso. Que minhoca engraçada, velho. Vocês não sabem que... Será que eu tenho que dar headshot aqui? Headshot, mas eu não eliminei. Pega. Eliminei com headshot. Boa demais! E ela tava gigantesca, que massa! É difícil eliminar quando a minhoca tá gigante, hein? Vamos lá, só vamos sobrevivendo e tentar vencer. Nossa, o nisso ficou tudo vermelho. Vai vir a lava, vamos sair logo daqui. Olha, caraca, velho. O cara tem o golfinho dourado, hein? Deve ser caro. Deixa muito like no vídeo. Se vocês gostam que eu trago Snake Reel. Se tiver bastante like, eu continuo essa série desse jogo aqui no canal. Agora lascou e o cara bateu. Cara, nem adianta eu tentar ir lá, porque é ir lá e morrer. Nossa, agora lascou. Tem que sair daqui. Sai, sai, sai. Boa. Vamos sobreviver. Não tem quatro players, mas eu, vivos. Para aqui, cara. Cara, nesse final é complicado, hein? Sobrevivendo. Olha o tamanho dessas caracas, velho. Minhoca foca. Tem a minhoca urso. A minhoca minhoca. A minhoca panda. E eu sou a minhoca ogro. Para mim, essa dasquinha aqui minha é uma das mais maneironas. Para aqui, cara. Ah, rapaz. Você vai ser encurralado. Nossa, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Boa. A gente pode ficar um tempinho aí de uns, sei lá, uns 10, 15 segundos na lava que a gente não morre. Ué, ué, o gigantesco. Ah, mas não dá para pegar. Nem adianta. Tem eu e mais um só. Vamos tentar vencer dele. Caraca, velho. Eu contra o panda. Ah, não vou morrer, não. O cara é esperto, velho. O cara é esperto. Eu sou mais, né? Venci a partida madeirona ganhando o panda, velho. Da minhoca panda. A minhoca ogro venceu esse Battle Royale. Bora jogar mais um. Vou ver aqui. Consegui coletar umas coisas da missão. Ganhei troféus suficientes para se qualificar para o desafio de troféus. Legal, cara. Bora jogar mais um Battle Royale de novo, velho. Com a nossa minhoca ogro. Galera, não se esqueça. Deixa muito like no vídeo. Se você gosta do canal, se você gosta de Snake Rebels, deixa o like rapidão. Você desce ali, dá um joinha e ativa o sininho de notificações que vai ajudar demais o canal. Que isso? Olha só que mapa diferente, velho. Primeira vez que eu jogo nele, hein? Gostei, cara. Parece o mapa do slither.io. Madeirão mesmo. É o mapa do slither.io, só que 3D. E a minha conexão tá ruim. Caraca. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Boa, moleque. Vamos crescendo. O negócio vai ficar grandinho. Se eu ficar grandinho, você ia dar medo nos teus inimigos. Ah, ele virei um. Pega tudo. E vamos crescendo. Tem 35 players vivos. Caraca, velho. É muito o mapa do slither.io. Que nostalgia. Que legal. Morreu. Morreu o gigantesco. Pega massa. Entra na frente. Caraca, que mapa legal, velho. Cuidado. Cuidado. Caraca, minhoca gorila. Meu Deus, que massa. Bateu, vai bater? Não bateu, hein? Espertão demais. Aí. Não, mano. Morri. A minhoca gorila jogava demais, hein? Caramba, velho. Beleza. A gente tem que perder também, né? De vez em quando. Bora jogar novamente. Começou. Boa demais. Já dá o efeito aqui. Começa a usar as habilidades. Vão pegando bastante maçã pra crescer e ficar maneirão. Galera, é o seguinte, ó. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, você viu a nossa minhoca ogro maneirona. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Minhoca ogro. Minhoca ogro. Se vocês comentarem isso, eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até o final. Se você quiser deixar uma pergunta, eu vou responder essa pergunta, beleza? Vamos lá com a nossa minhoca ogro, que já venceu uma partida e perdeu a outra, hein? Agora, tem que ver se é essa. Olha, minhoca dragão. É, eliminei. Boa. O negócio é arriscar, né? Vamos eliminando todo mundo. Deixa eu pegar aqui a bolotinha e conseguir a bolota de fogo. Agora é legal. Cadê uma minhoca pra eu eliminar ela com um headshot? Tem que pegar uma minhoca pequena. Essa tá muito grande também. Headshot. Mas não eliminei. Headshot de novo. Agora tem que eliminar, hein? Migueca. Caraca, velho. Tá diminuindo tudo. Preciso pegar. Caraca, velho. Eluminei a gigantesca. Boa. Eu eliminei a minhoca gigantesca. Precisei dar três headshots nela, mas consegui eliminar. Vamos lá, minha minhoca ogro. Comente aqui embaixo nos comentários, hein? Pega. Boa. Outra bolota de fogo. Vamos usar ela. Vamos usar ela. Tem eu e mais nove. Cuidado, cara. Ah, não. Era minha. Pega, 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 pega. Boa demais, velho. Que legal. Tem duas bolotas de fogo ainda, hein? Acertei. Dei headshot. Mas não consegui eliminar porque ela tava muito grandona. Você só morre se você ficar com a cabeça na lava. Caraca, tem a minhoca Jerry. A minhoca rato. E essa pequenininha aqui. Errei. Mas morreu, mas morreu. Errei, mas eliminei ela. Nossa, agora tem que voltar pra cá. Corre, 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 corre. Cara, tem que prestar muito atenção. Eliminei, eliminei. Pega, 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 pega. Eliminei outra. Cuidado. É, não. Não era pra ter ganhado. Acerteado. Fiquei em quarto lugar. Tá bom demais, velho. Que legal. Tá bom demais. Galera, seguinte. Consegui vencer uma vez com a nossa Mioga Ogro. Consegui ficar em quarto lugar na outra. E na outra eu não lembro que lugar que fiquei. Mas valeu demais. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Você ajuda muito o Abut. Deixa muito like. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me segue lá. Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo que me manda mensagem lá. Aqui no YouTube, geralmente, não tem como responder todo mundo. Mas lá no Instagram eu respondo, mando áudio, mando tudo. Beleza? Valeu. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau. Tchau.